Eu tenho um sonho, por exemplo, quero ser modelo. Aí os traficantes, eles agem assim, duas formas. A gente fala caça ou pesca. Ou eles vão atrás de uma vítima, às vezes usam até de violência e tal. Mas o mais comum é você deixar uma isca, um anúncio de emprego, uma oportunidade que vai mexer com o sonho daquela pessoa, com a necessidade daquela pessoa. Pô, eu preciso de um emprego. Então, eu tenho o sonho de ser modelo, eu tenho o sonho de ser jogador de futebol. São situações bem comuns onde acontece trago. Que pega a pessoa muito menina de... Isso. Olá, senhoras e senhores. Sim, um dos achinhos mais esperados de todos os tempos. Porque a gente está falando do que, Marcão? Utilidade pública. Utilidade pública. Estamos com a Stephanie. Stephanie é advogada e a gente vai falar de um tema que é delicado. Eu juro que eu não vou fazer piada, mas a gente vai tentar bater um papo leve de um tema muito pesado, certo? Que as pessoas precisam saber. A gente está falando de tráfico humano. Sim, existe. E a Stephanie é especialista no assunto e a gente vai bater esse papo. Mas antes, óbvio, eu não vou fazer no meio esse mexendo porque vai quebrar. Então, eu vou fazer agora. Porque eu preciso agradecer de verdade quem está comigo, fazendo a parceria, que faz a parada acontecer. Se eu depender do AdSense, eu estou ferrado, né, Marcão? É, ainda bem que a gente tem nosso querido Insider aí, né? Insider, obrigado pra caramba. Pra quem não sabe, eu só faço aqui, ó. Camiseta da Insider, camiseta com tecnologia e mais importante, é pra toda hora. Você põe ela, desamassa no corpo. Ó, tá aqui, ó. QR Code, cupom de desconto. Você comprando aí no Maurício12, cupom de desconto. Faz uma fotinho, fala, ó, Maurício, eu comprei. Dá uma moral. Compra uma. Gostou? Compra várias. Certo, Marcão? Eu acho também. É uma camiseta que você pode dormir com ela e trabalhar que está na mesma. É pra vida inteira. E eu vou dar de presente pra minha convidada. Isso daqui é um carinho e eu vou te falar, de verdade, isso daqui é maravilhoso. Você vai, você põe a camiseta, fala aí. Você pega, pum, botou, desamassou, desamassou. Muito obrigada. Você não precisa de ferro. Excelente, porque eu não sei usar ferro. Então, ferro de passar roupa não é comigo. Vamos falar sobre tráfico humano com a camiseta. Excelente. Mas fica à vontade. Obrigada. Pode botar aí, pode botar aí. Bom, vamos começar. Até foi bom pra quebrar o clima de uma curitibana, que eu fiquei sabendo que isso é curitibana. Você já deu uma risada. Já estamos íntimos agora. Cara, eu tô muito curioso nesse assunto. E a primeira pergunta que eu te faço é... O que é o tráfico humano? Qual a diferença entre o tráfico humano pro aliciamento, pra, sei lá, sexo, que você pega uma menina, uma prostituta, leva pra Itália? O que é o tráfico humano em si? Pra tentar deixar bem simples, o tráfico humano, ele é uma ação com um meio e uma finalidade. Essa ação pode ser desde o aliciamento, a pessoa que compra, a pessoa que recruta, o aliciador. É tudo, né? Toda essa galera tá aí. Usando coação, fraude, abuso, alguma forma de engano, sabe? Pra uma finalidade de exploração. Então, vai ser exploração sexual, remoção de órgãos, adoção ilegal, servidão, trabalho escravo, mendicância, praticar outros crimes, casamento forçado, entrar em guerra, compor guerrilha, sabe? Compor exército em guerras. Então, tudo isso pode ser considerado tráfico de pessoas quando a gente tem esses três elementos, né? Uma ação, um meio e uma finalidade de exploração. Tá. Vamos lá. Na minha bolha, é muito difícil a gente olhar e falar, tá, tráfico humano, a gente mora aqui em São Paulo. Qual é, Marcão? Tá tudo muito tranquilo. É, tirando eu, eu não conheço mais ninguém. É. Não sei se isso é considerado... Tererere. Onde que no Brasil... Primeiro eu quero fazer uma pergunta macro, assim. Qual o país que mais tem esse tipo de atividade, assim, que você já estudou, tal, pode falar? Olha, é no mundo inteiro, tá? É mesmo. Exatamente. Mas o Brasil é campeão aqui de América Latina, por exemplo. A gente trafica muitas pessoas. E vários destinos, tá? Portugal, por exemplo, saiu um estudo recente lá em Portugal, que 80% das vítimas lá em Portugal são de brasileiros. Então, é... Quer dizer, as pessoas vão pra lá pra ser traficadas. Isso. As pessoas estão traficadas e chegam lá e se descobrem numa situação totalmente diferente do que elas achavam. É isso o tráfico, sabe? Então, eu tenho um sonho, por exemplo, quero ser modelo. Aí, os traficantes, eles agem assim, duas formas. Se a gente fala caça ou pesca. Ou eles vão atrás de uma vítima, às vezes usam até de violência, tal. Mas o mais comum é você deixar uma isca, um anúncio de emprego, uma... Enfim. Uma oportunidade. Uma oportunidade que vai mexer com o sonho daquela pessoa, né? Com a necessidade daquela pessoa. Com... Pô, eu preciso de um emprego, né? Então, eu preciso... Eu tenho um sonho de ser modelo, eu tenho um sonho de ser jogador de futebol. São situações bem comuns onde acontece... Que pega a pessoa muito humilde. Isso. Até vou perguntar já. Seria a maior vítima? É o pobre? É isso? Ou você fala, não, Maurício, todas as classes? Olha, tem a questão da pobreza. É um fator. Mas a gente costuma falar que está associada a uma vulnerabilidade, tá? Então, existe a vulnerabilidade econômica, que são as pessoas mais pobres. Porque, Maurício, assim, ó... Cara, você precisa sustentar a tua família. Você entendeu? Você aceita... É o desespero, sabe? Então, as desigualdades sociais, situações que... Em países que você tem isso mais acentuado, o tráfico ocorre com mais frequência. Só que existe também a questão de gênero, vulnerabilidade de gênero. Por exemplo, mulheres e meninas são mais ou menos 70% das vítimas. E tem exploração sexual. Exatamente. Elas estão envolvidas nesse número montante aí que você está dizendo, mas pela questão sexual da coisa. Exatamente. Com destinação de exploração sexual. E o homem, no caso, seria para quê, geralmente? Trabalho análogo ao escravo. Então, é claro, eu não estou fechando, né? Relaxa, relaxa. É assim, é comum. Eu vou falar um negócio até para te proteger aqui. Tudo que a gente está falando aqui, ela é uma especialista. Ah, mas tem um dado da não sei o quê. Não necessariamente ela vai saber se é 38% ou 41%. O mundo muda, as coisas tem. Mas a gente está falando mais do macro mesmo, de um assunto que eu sou totalmente ignorante. E, por exemplo, a LGBTQIA+, vai ser um público também que tem uma vulnerabilidade quanto ao preconceito. Então, não sei se você sabia, por exemplo, mulheres trans são muito traficadas. Por quê? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente é o país que mais consome pornografia trans e que mais mata trans. E aí a gente vai ter situações, casos de mulheres trans que são traficadas. Recentemente, acho que foi 18, 19, 20, não vou lembrar o ano exato. Tiveram duas operações da Polícia Federal em seguidas, assim, desmantelando quadrilhas que visavam traficar mulheres trans. Então, o que eles faziam? Faziam um anúncio de oportunidade, anunciando muitas vezes que pagariam a transformação, né? Colocar silicone, fazer... Entendi a vulnerabilidade. Puta, que filho da puta, cara. Pega bem no ponto fraco, né? Então, prometia lá, você vai fazer um concurso de Miss na Itália. Então, pra você participar desse concurso, a gente vai pagar a cirurgia pra você, a gente vai colocar silicone, quer? Quero, né? Tô pobre, tô fodida, tô com uma visão... Vou conhecer a Itália, né? E aí, o que acontecia? Injetavam silicone industrial e mandavam pra casa de prostituição. E a menina... Nossa, que cagada! Mas, peraí, vamos lá, vamos lá, vamos tentar entender isso daqui. Eu já vi alguns filmes que mostram bem... Até eu falei do Quem Quer Ser Um Milionário na outra entrevista e ele retrata isso, né? Tem um filme muito bom na Netflix que é nacional, que é Os Sete Prisioneiros, que fala também disso, de trabalho forçado, que existe muito em São Paulo. As pessoas não olham pra isso, né? Não, vou falar disso já, já. Mas o que eu queria saber é... A menina, a trans lá, ela falou, beleza, vou pra Itália, vai ser lindo. Como é que é? Como é que funciona esse processo, assim? Eu acho que aí eu quero entrar nos detalhes, assim. Ela vai, ela viaja com alguém, ela vai pra Itália sozinha. Chega lá, quem que pega ela? Como que ela não sai desse lugar? O que que acontece? A gente tá lidando com multinacionais, pra você ter noção. São quadrilhas extremamente especializadas e muitas vezes funcionam como se fossem empresas, né? Eles têm a pessoa que alicia, a pessoa que agencia, a pessoa que recebe, a pessoa que pega no aeroporto, né? Então, geralmente, o que que vai acontecer? O contato com alguém, então, tem a pessoa certinha pra fazer cada função, né? Geralmente, assim. Vamos lá, relaxa. E aí, o que que acontece? Retém os documentos, né? Então, assim, fica com o passaporte, fica com... Você prende a pessoa através dos documentos dela, do tipo assim, o passaporte tá comigo, você vai fazer o que eu quiser. Exatamente, porque ela não tem... E aí, chega num país que, muitas vezes, não vai saber a língua, não sabe onde pedir ajuda, não sabe pra quem pedir ajuda, né? Então, eu estive num congresso uma vez e foi uma vítima contar a história dela nesse congresso. E ela foi, assim, pra você ter noção toda caracterizada, esfarçada, por conta do medo e das ameaças de morte que ela tinha recebido já. É... né? Gente, assim, às vezes, muito poderosa envolvida e tal. E aí, ela contou que ela... Foi um anúncio que ela... de emprego pra trabalhar numa cafeteria. Lá na Europa. Não lembro qual o país agora, exatamente. E aí, eles fizeram toda a documentação, tudo certinho. E daí, funcionava como se fosse uma agência de emprego, sabe? Então, eles ajudaram ela a emitir o passaporte. Ela não tinha passaporte, eles ajudaram ela a emitir o passaporte. Eles deram todas as instruções pra ela como fazer essa viagem. Chegando lá, é... a pessoa que pegou ela, ela entrou numa vã preta e... sumiu. E aí, ela foi... quando ela se viu, ela tava numa casa de prostituição. E o que que aconteceu? Como é que ela conseguiu fugir? A mala dela foi extraviada. E aí, eles voltaram com ela pro aeroporto pra pegar a mala. Quando ela entrou no aeroporto, ela contou, lá nesse congresso, que ela correu como se não tivesse... É... amanhã. Sim, sim. Ela saiu correndo e... Saiu correndo e gritando, pedindo ajuda. E daí, foi que ela conseguiu salvar a vida dela, né? E salvou a vida das outras pessoas? Porque levaram ela de volta, assim, ó, você vai lá pegar tua mala. Então, tá aqui. Eu acho que essa coisa é da casa de prostituição. Porque eu acho que o Brasil, pelo menos assim, é achismo. O nome do programa é esse mesmo. Eu acho que o Brasil é um país que, assim, eu acho que a prostituição é muito liberada. Uhum. Né? Me, sei lá, concordo ou não. É... mas é o meu achismo. Eu acho que o Brasil, ele é muito assim, parece assim que, obviamente, tem muita prostituta que tá ali não feliz fazendo aquilo, mas tem muita que escolhe como uma profissão também. Tem isso meio esclarecido. Quando eu vejo um país como a Europa, eu nunca ouvi falar, assim, de puteiro na Itália. Eu nunca ouvi falar disso, assim. Essa galera que tá lá é pra ser desconfiado? É isso que eu queria saber, assim, tipo... É... Puta, tá... Se tem um puteiro na Europa, abre o olho porque... Porque eu acho que as leis, elas são mais rígidas do que aqui, com isso. Isso que eu tô querendo dizer. Isso. Ou eu falei uma bosta horrorosa. Não, não, perfeito. Aqui no Brasil, prostituição não é crime, tá? Exatamente. Não é crime. Não. O que é crime é você explorar a prostituição de outra pessoa. A cafetinagem... Isso, exatamente. E em vários outros países, a prostituição vai ser crime. É, por isso que eu digo. É lá o rigor, lá na Europa, parece que em vários países é proibido, né, prostituição. E aí, o que que acontece? São crimes que vão estar conexos, né? Então, geralmente, quando você... É crime, é crime, é crime, é crime. Exatamente. Situações que elas vão se desenrolando e quando você vai ver lá no final dessa cordinha, vai ter vários outros crimes acontecendo ali, entendeu? Sabe por que eu falo isso? Porque tem muito cara que pode estar assistindo esse vídeo. Ah, tô aqui na França. Ih, tem um rolezinho, um esqueminha aqui. E aí, a chance daquilo ser muito cagado é muito grande. Aquela menina não tá ali por uma questão, digamos, eu sou prostituta porque eu quero ser prostituta, porque não é um crime. Sendo obrigada, né? Ela tá sendo obrigada, meio que, mano, ela é uma vítima total. Seria mais ou menos isso que a gente quer dizer. Existe o risco. Eu não posso afirmar, não, todo lugar, mas assim... Não, não, existe o risco. Existe, com certeza, existe. Existe o risco. E aí, quando a gente fala de Europa, a gente vai ter... Mulheres, principalmente, com essa detinação de exploração sexual. Traficadas aqui da América Latina, bastante, e do leste, né? Do leste europeu e Ásia. Rússia. Exatamente. Vai pra Ucrânia, vai pra... Exatamente. Olha que refugiada pra caramba deve ter, né? Sim. Não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas assim... Essa situação, quando a gente tem assim... É difícil falar isso, mas é verdade. É a escrotícia do ser humano, sabe como? Onde tem algum problema acontecendo, a pessoa se ferrando por alguma coisa, vai ter um outro ser humano explorando essa pessoa por alguma coisa. Então, por exemplo, a guerra na Ucrânia agora, já tem relatos de tráfico de... Principalmente ucranianas. Pra exploração sexual. Pra exploração sexual. E aí você vai encontrar aquelas pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, né? Precisando, muitas vezes, ir pra um lugar. Aí chega alguém e fala, ah, tem um lugar pra você ficar. Quer? Entendeu? E aí, tira essas pessoas lá da... As pessoas que estão associadas a esse crime, todas elas sabem, porque... Você falou assim, cara, tem uma indústria. É uma multinacional. Às vezes a menina que tá, digamos, cuidando do passaporte, é uma pessoa que tá falando, vou fazer um passaporte. Ela nem sabe que ela tá envolvida. Ou você fala, não, Maurício... É difícil. É difícil, né? É difícil. Então a pessoa tá lá porque ela sabe... Olha que coisa, cara. E, assim, existem multinacionais que funcionam como empresas mesmo e existem aquelas organizações que dominam territórios. Então elas não precisam nem se disfarçar como empresas, sabe? Então, algumas situações do mundo, assim, você já sabe que é dominado por aquela organização criminosa que comete vários tipos de crimes e, entre eles, vai ter também o tráfico de pessoas. Quanto que custa uma pessoa? Eu sei que é uma pergunta muito difícil, mas, assim... Porque quando você fala assim, a pessoa vai fazer programa. Eu imagino que ela deve receber pelo programa, né? O valor. E quanto que fica com essa pessoa que explorou? Qual que é o valor? A gente tá falando de quanto. Quanto que isso movimenta no mundo? Tá. Depende da finalidade, tá? Tá, né? Estou na exploração sexual agora. Assim, a exploração sexual vai funcionar mais ou menos junto ali com o trabalho análogo escravo. Então, essa menina, ela é explorada sexualmente, só que, por exemplo, a roupa que ela usa, a comida que ela come, tudo que ela, né, a energia que ela gasta lá na casa vai ser cobrada dela. De forma que ela fica com uma dívida tão grande que ela não consegue sair também por causa da dívida. Entendi. E como é que eles fazem? Entendeu? É assim que funciona o trabalho escravo. Ah, entendi. Porque quando a gente fala de escravidão, a gente imagina que é aquela coisa que tem um cara com uma arma atrás da pessoa e fala, vai lá e fazer. Não é assim. Não. Ele cria uma manipulação mental. Exatamente. Uau. Não, financeira, né? No caso. Não, mental também. Porque você depende... Desculpa. Ai, amor. Adoraria te ajudar. Mas você comprou um sapato que custa 20 mil dólares. Você vai ter que fazer mais programas. Isso. Nesse caso das mulheres trans que eu falei, era bem isso que acontecia. Então, assim... Fiz essa operação, né? Isso. Daí você, ó, você tá devendo a prótese. Então, assim, pagar. A prótese com silicone ferrado lá. Isso. Tá. E aí o trabalho escravo... É, eu ia precisar. Então, é assim, já comentando. É. Cara, antes, a gente é formado. A nossa terra tem sangue de trabalho escravo. Sim. Então, é... Mas é diferente. Naquela época, a gente escravizava as pessoas. E o modo de escravizar as pessoas, ele mudou. Mas a escravidão ainda continua. E se a gente for pegar os dados, por exemplo, de pessoas que são resgatadas lá pelo Ministério Público de Trabalho, por exemplo, a maioria ainda continua sendo de negros. Negros e partes. E como que funciona? E aí, é um pouquinho... Assim, o tráfico de pessoas tem tanta destinação diferente, que às vezes cada crime vai ter uma nuance diferente, sabe? O tráfico de pessoas com destinação ao trabalho escravo vai ter aquele... O gato. O gato é aquele cara que encosta um busão, assim, numa cidade e anuncia emprego. Ó, tem emprego em outra cidade. Claro, as pessoas estão precisando. Você sabe que aquela pessoa, ela pode até desconfiar que está bom demais. Ah, vai pagar transporte, alimentação no local, você vai poder mandar dinheiro para sua casa, sabe? Ela até pode ter uma desconfiança, assim, de... Olha... Uma leve desconfiança. Mas é o que ela precisa. Entendeu? Espera maior do que desconfiança. Exatamente. Ela aceita o risco. Entende? Ela paga, né? Pra ver. E aí, chegando lá, vai trabalhar. A maior parte de situação de trabalho escravo que a gente tem hoje no Brasil é em zona rural, tá? Então, é fazenda. Mas a gente tem aqui, no meio de São Paulo, pode ter uma confecção ali num buraco, entendeu? Em que as pessoas trabalham 14 horas diárias, enfrentam uma máquina de costura, dormem, comem no mesmo lugar. Tem gente poderosa por trás disso? Muita. E aí, assim, o cara chega lá na fazenda, por exemplo. E aí, essas pessoas não têm noção dos direitos que elas têm, tá? Aí, o patrão fala assim, olha, a bota que você está usando, tudo bem, você pode usar, mas custa 200 reais. A enxada que você usa para capinar a terra aqui custa outros 150. E aquela pessoa tem tanta falta de informação que ela não sabe que está errado isso. Então, ela aceita. Assim, não, realmente eu estou devendo. É baseado na ignorância. Exatamente. Então, eu continuo trabalhando. E você, a situação das pessoas é tão precária, mas tão precária, que é inacreditável. Diga esse precário, me explica esse precário. Dormir em barracas no meio da lavoura, barracas só cobertas com lona, tá? Cercado de mato e tal. E o cara ainda fala, cediu uma barraca. Cediu uma barraca. Ele sempre acha que ele é tipo, ele está sendo um benfeitor, né? Aham. Sem acesso à água, tá? Sem acesso a banheiro, sem acesso à comida que não esteja estragada. Por exemplo. O quê? Exatamente. Assim, ó. Tem um documentário muito legal que foi feito em parceria com o Ministério Público do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho. E ele, assim, é uma fonte de informação para as pessoas também, porque choca você ver as pessoas comendo a comida que ficou ali exposta e está cheia de mosca. E aquele trabalhador vai comer aquilo porque ele não tem a opção de comer outra coisa. E ele precisa trabalhar outras 10 horas. Você entendeu? Ele precisa de uma nutriente, né? Exatamente. A gente está falando de quantas pessoas no Brasil? Em trabalho escravo? Olha, a gente tem... Isso é um problema também, porque... Você não sabe exatamente... É um mistério, sabe? Existem os dados de resgate, por exemplo, a gente tem mais de 6 mil pessoas já resgatadas em trabalho análogo escravo. É muita gente. E aí, o último dado do Ministério da Justiça, pelo atendimento dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social, são quase 2 mil pessoas. Mas aí, assim, por que eu digo que é um problema? Porque a gente não tem uma fonte única de dados. Então, cada... Assim, tem um boletim de ocorrência que pode ser que gere um dado. E cada uma narrativa, né? Porque eu posso falar assim, não, eu não estou sendo escravizado. Isso. Não, eu sou muito feliz no meu trabalho. Exatamente. Só que é um trabalho escravo. Porque, assim, a gente tem que saber qual é a diferença entre um cara que é explorado, uma exploração, do que é um trabalho escravo. Eu acho que tem uma diferença... Exploração acontece também no dia a dia. Sei lá, o cara é para trabalhar 10 horas, o cara trabalha 12. Isso é uma exploração. Mas é diferente do que é o trabalho escravo ou você põe no mesmo lugar? Não, é diferente. Existem as situações de violação de direito trabalhista. Sim. Sim, sim. Que é Brasil, 24 horas. Exatamente, vai resolver lá na Justiça do Trabalho, se for o caso. Marcão. É. Eu com o Marcão. Você que se ligue. E aí, a situação do trabalho análogo, está... Fica bastante caracterizada por conta desse impedimento de mobilidade das pessoas. Então, elas não conseguem sair daquele local porque elas estão atoladas em dívidas com o empregador. Mas elas conseguem sair no sentido assim, tipo, o empregador não fala você está aqui preso. Mas tem uma... É quase como um fio, um cabo do cara que é o financeiro. Ele não acorrenta, mas ele tem capanga armado. Ah, isso que eu queria saber. Entendeu? Porque... Entendi. Tipo assim, ó. Você sair daqui, a gente vai te encontrar. Uhum. Enquanto você não me paga... É mais isso. Isso. Enquanto você não pagar o que você deve... Trabalhe. A gente vai te encontrar. Entendeu? As pessoas ficam eternamente nisso? Ou tem um período assim, por exemplo? Porque quando a gente fala de exploração de trabalho, tem uma coisa que é força, né? Envolve o cara vai lá capinar e tal. O cara está com 70 anos, ele capina menos. A mulher, por exemplo, se a gente está falando de sexo, quando a mulher está com 50 anos, eu imagino que ela não rende tanto quanto ela tem 20 anos. Como é que funciona esse mercadinho, assim, nesse lugar? Tá. Assim, pode ser que essas pessoas trabalhem, por exemplo, em lavouras que têm a sazonalidade, né? Então, ela trabalha lá numa colheita e ela sai, vai para a casa dela. Entendeu? E depois, não é incomum ver essa pessoa de novo na mesma situação. Por quê? Porque ela precisa. Você entendeu? Assim, ela não tem mais opção nenhuma. Então... E aí, tem situações que as pessoas morrem, né? Morrem de cansaço, de exaustão, de acidente de trabalho. Tem uma situação numa fazenda em que a pessoa se queimou e ela estava com o pé queimado. Fala nesse documentário, inclusive. E o dono da fazenda era médico. E o cara olhou o pé, aquele pé já... Desgastado. Horrível, queimadura horrível. E falou assim, tá doendo? Aí, a pessoa falou assim, não. Ah, então, pode trabalhar. E aquilo gangrenou. E ele perdeu, assim, os três dedos. E aí, você diz assim, tem gente poderosa no meio? Sim. No mínimo, o médico é uma pessoa instruída, não é não? Não é uma coisa... É só com acesso às coisas, né? Sim, é uma pessoa ruim. Quando eu falo de pessoas poderosas no meio, eu não estou só indo para o lugar do cara instruído. Eu estou perguntando, não estou pedindo nomes, obviamente. Senão, né? Não, mas a gente pode fazer, tipo, relação. Muitos dizem que, sei lá, empresas grandes, como... Isso. Tem trabalho escala, como a Apple. As pessoas falam isso, né? Que tem, existe uma exploração do trabalho com... E isso é o Marcão que está dizendo, tá? Vamos deixar claro aí. Não, não. Vamos sério, eu entendi. Eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu tô ligado. Tem muita gente que fala... Tem muita gente que fala que, por exemplo, tem... Porra, empresas de tecnologia, especialmente. Ah, que é o chinês que faz a bola da Nike. O indiano. O indiano que faz o celular da Apple. Aí a Emily falou da menina... Da Zara, que teve um caso, né? No ano passado e tal. Help me, né? O que você diz sobre isso, assim? Sim. Você diz quase todas. Não vou pra esse lugar, mas assim... Quanto maior a empresa, mais fácil esse olho ficar, assim. Tipo, ah, não tô vendo ali. Ah, é um setor que eu não vi. Gente, não tem nada a ver comigo. Você sabe... Pode continuar. É, ou é uma coisa do tipo, assim... Cara, não vai ter lucro se não tiver esse tipo de situação. Uhum. Dentro do próprio negócio da empresa é mais difícil. Porque a empresa, ela... Se for uma empresa muito grande, ela vai ter, no mínimo, um compliance, que a gente chama. É um setor que vai avaliar a conduta. E aí, assim... O problema são as terceirizações. Entendeu? E daí você acaba tirando... A empresa, ela tira de si a responsabilidade. Então, eu terceiria... Por exemplo, uma tecnologia, uma confecção, tá? Eu contrato uma empresa que vai contratar uma pessoa. Muitas vezes, tem até a quarteirização. Uma empresa que contrata uma empresa e contrata uma pessoa. E lá na ponta, eu falava... Mas eu não sabia que tinha trabalho escravo lá. Mas você contratou porque você sabe que isso vai te favorecer. Mas contratou porque é mais barato. Exatamente. Porque é mais barato. Porque é mais barato. E aí, a gente tá falando só sobre lucro o tempo todo. Exatamente. Existe... Eu até tava... Eu fiz uma viagem de navio uma vez com a Emily. Fiquei muito impressionado com a quantidade de pessoas que trabalham em cada setor. Por exemplo, o cara que é o italiano, ele é o cara que é o comandante. O brasileiro, geralmente, ele é camareira, né? Brasileira e tal. Mas a galera que fica lá embaixo, se fodendo, dormindo mal, é filipino. Uma coisa que eu percebi. Existe uma coisa, assim... Quando a gente fala de globalização, qual que é o lance que a gente percebe? Cada país tem uma renda diferente. Então, porra, 100 dólares pra um é diferente de 100 dólares pra outro. E aí, a gente vai fazendo essa cagada toda. Existe um país, assim, que você fala assim, cara, esse é o mais fácil de ser explorado por conta desse problema que tá acontecendo? Ou você fala assim, prostituição, como você falou, é a América do Sul. Trabalho escravo é a África. Como é que fica essa geografia do tráfico humano? Onde tem subdesenvolvimento, onde tem pobreza, assim, questões de vulnerabilidade econômica, desigualdade social, você saiba que tem risco altíssimo de ocorrer tráfico de pessoas. Então, nesses países, sabe? Só que, assim, justamente o que você falou, esse mundo globalizado, a facilidade de mobilidade auxiliou as pessoas em muitas coisas, mas também auxiliou os criminosos em muitas coisas. Com certeza. Então, assim, a gente fala que é disseminado, tá? É, pra você ter noção, a gente, eu falo em dados, né? Mas a gente não sabe exatamente qual que é o dado real, a gente estima que é muito maior do que o que a gente sabe. E, segundo a ONU, por exemplo, só em 2018 seriam mais ou menos 50 mil pessoas ao redor do mundo. Puta merda, muita gente. Muita gente. Muita gente que vive isso. Isso sabido, né? Sabido. Fora a galera que nem sabe que tá sendo escravizada e não percebe. É, porque é um dado realmente complicado de saber. É lógico. Porque o cara vai esconder o escravizando e você tá mó feliz comigo. Eu tô mó feliz comigo. Tá vendo? E, assim, existe, quando a gente fala da vítima, a questão da vergonha. Ah, tem essa também. Assim, a vítima, muitas vezes, ela não sabe, por falta de informação, que ela tá numa condição de vítima, né? Talvez tenha uma ideia, mas ela não aceita. E também tem a questão da vergonha. Então, ela não vai fazer uma denúncia. Vai ser por medo, né? Porque tem gente poderosa envolvida. E quando você fala gente poderosa, não são só, às vezes, grandes empresas. É político. Eu ia falar isso agora. É gente de grana, tá? É gente poderosa mesmo. E daí, essa pessoa tem medo de denunciar. E tem vergonha, porque ela saiu de casa prometendo pra família que ela ia vencer na vida. Entendeu? Aí, quando ela volta, ela fala assim... Ou, às vezes, até assim, não é que a pessoa fica incomunicável, sabe? Não é muito Hollywood, entendeu? Pode ser que existem situações. Mas, às vezes, a pessoa tá lá na casa de prostituição, até chega a se comunicar com a família. Ok, mas ela não conta que ela tá sendo explorada porque ela tem vergonha. Entendeu? Quando você fala de político, qual que é o interesse por trás desse político em fazer esse tipo de coisa? Qual que é a... Tipo, ele tá lá... Ele se torna um explorador por ser político? No caso de uma pessoa específica. Ou ele já era explorador e ele entra na política pra conseguir fazer os lobbies necessários pra isso acontecer? O que você vê? Eu acho que é dinheiro, né? Porque movimenta muito dinheiro. Você perguntou quanto que vale uma pessoa. Muita grana, tá? Assim, por exemplo, uma noiva, mais ou menos, segundo a ona lá, 10 mil dólares. Me explica como é que é esse mercado da noiva. A pessoa quer casar e daí ela importa uma noiva. E ela compra. Ele pede, tipo, uma loira, não sei o quê, e o cara traz. Exatamente. Criança, né? A pessoa vende criança. Vamos falar de criança já, já. Mais ou menos, 100 mil. Uma criança custa 100 mil reais. 100 mil dólares ou reais? Dólares. Então, assim, tudo estimativa, né? A gente vai... Não, sei, sei, sei. Dá nota fiscal aí pra ver. Mercado livre, abrindo... Tem um pro culpa ligado. Não, não, mas é assim, mas é interessante você ver que uma noiva vale 10 mil e uma criança vale 100 mil. Eu queria entender o mercado da noiva, porque a gente ficou muito na exploração sexual e escrava, e eu queria saber, antes de entrar nesse mercado, eu preciso fazer uma pergunta anterior, que é, quais são os tipos... de tráficos humanos que tem? A gente falou da exploração sexual, a gente falou da escravidão, agora você tá falando do mercado de noivas, de crianças, que mais tem, que a gente não faz ideia. Assim, pra lei, aqui no Brasil, são só cinco, tá? Tá. Servidão, trabalho análogo escravo, exploração sexual, adoção ilegal e remoção de órgãos. Ah, tá. Pra lei aqui, pra lei aqui, pra nós. Só que existem outras situações que a gente sabe que acontecem ao redor do mundo, que pode caracterizar tráfico também, segundo a concepção das organizações unidas, por exemplo. Aí, tem compra e venda de pessoas pra casamento forçado. Que é o que eu falei. Isso. Pra integrar guerrilha armada, pra cometer outros crimes. E aí é um ponto bem polêmico, sabe? Porque, por exemplo, eu tenho a opinião de que muitas mulas são vítimas do tráfico de pessoas. Mulas é aquela galera que atravessa o México, a fronteira, pra pegar droga. É. Entendeu? Sim. Só que pra nós aqui não é, na nossa lei, a gente não considera como tráfico de pessoas. Isso até é uma discussão que existe e tal. É nem México, né? Você pega aqui, tem casos aqui de... No Paraguai, aqui, os caras atravessando o cigarro. O famoso, o famoso, o cara entrou com droga, é um tiozinho que não faz ideia do que ele tava fazendo. Mas ele só falou, vai lá e leva essa mala aqui por 10 mil reais. Isso é considerado tráfico humano? Isso. Você agenciou uma pessoa por meio de um engano pra uma exploração que é cometer um crime. Entendi. Entendeu? Esse é mais complicado, né? É, é mais complicado. Porque você não consegue... Como é que você vai falar que foi um cara que não entregou a mala, foi no... É, entendi. Entendeu? Entendi. Eu queria voltar no negócio da noiva, que eu achei muito curioso, assim. Isso daí é um mercado da onde, assim, tipo... É brasileiro, assim. Eu quero casar com uma suíça. Suíça não, que não tem tantos problemas, assim. Mas eu quero casar com uma refugiada ucraniana. Tô vendo muita mulher ucraniana bonita, bababá. Quanto custa? E aí, como é que funciona? Eu vou, tem um site... Não que eu queira, mas assim, é só simplesmente pra entender. Como que funciona esse lugar, assim? Obviamente, você precisa dar informações pro cara entrar no www.noivaucraniana. Mas, é... Sei lá. Da onde vem isso? É o quê? É um cara que é poderoso. Falar, ó, você quer pegar uma minazinha? Vem pra cá. Quer pegar um escravo? Uhum. Dark web, né? A gente vai ter... É... Eu não entendo muito internet. Então, falar um termo errado aqui, me perdoe. Deep web. Deep web, esses lugares em que você consegue fazer esse tipo de comercialização, sabe? Então... Então, o cara vai lá pra isso, né? Isso, exatamente. Aqui no Brasil, a gente ainda é mais difícil, sabe? A gente vai ter a situação de comprar noiva em países que tem uma cultura mais rigorosa em relação às mulheres, entendeu? Então, as mulheres já vão ser... Claro que a gente tem uma cultura geral de objetificação de mulheres, né? Claro. Mas, é... Vai ter essa questão aí mais forte, entendeu? Tá. Vamos lá. Vamos no assunto que vai machucar um pouquinho o meu coraçãozinho. Por que que as pessoas... Desculpa, eu tô aqui de novo hoje. A Emily tá aqui. Desculpa, gente. A Emily tá muito interessada. Eu tô de novo na gravação aqui com o Marcão. Ainda da noiva... É, então... Tem interesse, meu amor? Não, amor. Meu irmão, 10k, tá? 10k, tá? Nunca pensei que existisse. Mas, então, você disse que seria... É... No Oriente Médio. Onde a mulher... Isso. Tem menos... Menos... Não pode fazer muita coisa, né? Mas aí, quem compra e venda aonde essa noiva? E essa noiva tem que ser virgem? Não. E aí, a mulher fica a vida inteira com o cara? Como é que é esse combinado? Ela tá sabendo que ela tá indo pra lá? Isso. Ela tá consentida? Nem sempre consentida. Sabe? Às vezes é um pai que quer ganhar o dinheiro. Isso, exatamente. Às vezes as próprias famílias vendem, sabe? Filha da... Então... É uma família que tem muito filho. Isso. E vai falar, bicho, eu tô pobre, eu vou vender porque o cara ofereceu 10 pau na minha filha e eu não igual dentro dessa filha. E muitas vezes, assim, o casamento é considerado uma coisa honrada. Sim. Entendeu? Mesmo que seja nessas condições, entendeu? Ah, tá casando. Entendi. Provavelmente pode ser até menor de idade. Sim. E aí faz a encomenda, né? Você descreve todas as características que você... Ah, eu quero uma mulher morena, nariz mais pra cá, tal. Quando a gente fala de tráfico de pessoas, a gente fala isso. É um comércio de gente, né? Comércio de gente. A gente compra, vende, desse jeito. Vamos falar de um assunto que me machuca, a criança. Qual o interesse em comercializar a criança? Sempre vejo assim, ah, a criança foi comercializada, tal. Devem ter vários da mesma forma. Vários. É. Eu queria saber quais são os objetos de... Adoção ilegal. Tá? O que acontece na adoção ilegal? Muitas crianças ou tem essa questão de você vender, ok? Não ok, né? Eu sei se entendi. Sim. Vende e situações em que as crianças são retiradas das famílias, tá? Desapareceu uma criança. Então, ela pode ter sido vendida pra um casal, por exemplo, lá nos Estados Unidos que queria adotar, um brasileiro. E aí, ele comprou essa criança. E vai ter alguém que faz todo esse trâmite, entendeu? E esse casal, ele tá ciente desse lado? Muitas vezes, sim, muitas vezes não. Acha que tem uma certa legalidade, entendeu? Mas ele tá pagando. Então, é pra desconfiar. Sim, mas porque é complicado. Porque como funciona o processo de adoção hoje em dia, eu não sei. Eu quero adotar uma criança. Eu vou e pago. Como é que funciona? Não. Você entra na fila da adoção, aí você vai fazer o curso lá. Aí você vai ficar esperando, né? É todo o processo feito pela vara da família. Então, com acompanhamento do assistente social e tudo mais. Não é assim. Mas envolve dinheiro? Não. Não envolve. Jamais, não. Ah, entendi. Então, se tá envolvendo dinheiro, é ilegal. Era pra desconfiar. Só que o que acontece? Muitas vezes, essas crianças são mandadas pra fora. Com pessoas que talvez não entendam exatamente como que funciona o processo de adoção aqui. Só que assim, a pessoa também, ela faz assim, entendeu? Ela quer ver, mas não quer, entendeu? Adorei tanto aquela criança que eu nem percebi. É, entre 2012 e 2014, a gente teve duas CPIs do tráfico de pessoas aqui no Brasil. Uma na Câmara, uma no Senado. E nessas CPIs, eles colheram depoimentos e investigaram várias situações. E uma dessas situações que tinha lá na época, mas é um retrato, né? É um retrato que mostra o que acontece sempre. É, encostavam um carro numa região pobre, assim, da cidade e colocava a criança pra dentro e sumia, tá? E daí essa mãe ia correr atrás. Tinha sido, a justiça tinha decretado, tirado o poder familiar dessa mãe. Então, assim, aquele poder que te dá pra você, que você tem sobre teu filho, entendeu? Então, você destitui esse poder, você insere ela no sistema de adoção, você dá uma sentença naquilo. E com envolvimento de promotor, de juiz, de... então, assim... Olha só, a coisa é mais funda, sempre é mais... sempre. Todos os assuntos delicados que a gente fala aqui, é sempre mais fundo do que a gente acha. Porque eu achei que era uma parada... meu achismo levava a crer... Que era uma parada muito, assim, tipo... submundo. Só. Sim, tem também. Eu sei, mas eu achava que era só. Não. Eu achei que era só aquela coisa, assim, meio... Carro pegou, pegou a criança, vendeu ali pro GG, acabou. Não, tem um juiz que... escreve... Tem uma corrupção embaixo. Tem uma corrupção. Tem corrupção, tem muita corrupção. Quer dizer, tem muita gente que tá aí comprando BMW com dinheiro muito errado. É essa que é a parada. E aí, assim, existe um ar de legalidade. naquilo, você entendeu? Porque você tem uma sentença. Você tem um... Que esse não foi um juiz de verdade. Você entendeu? Tá tudo legalizado, mas tem a coitada da mãe lá que tá chorando e procurando o filho até hoje. E aí, o que acontece? Qual que foi... Qual que é o problema? Que ela era pobre. Ela não tem acesso às coisas pra correr atrás. Sabe o que me lembrou? Você viu na Globoplay o caso do menino Evandro? Sim. Dizem que... Uma das teorias é que ele foi... Inclusive, a própria Simone, que veio aqui abaixo, ela falou que ela acha que foi isso. Que ele foi... Que ele foi vendido pra alguma outra família. Ela comentou esses x, esse x nos anos. Ah, legal. E ela comentou que ela ficou presa com uma mulher chamada Inês Lu. Na época, nos anos 90. Sim. Eu não lembro do nome, mas eu lembro que ela falou disso. Isso. Se eu não falei errado, é esse nome. Nos anos 90, só ela... Estima-se que ela traficou mais ou menos 3 mil crianças. Nossa, é muito... Então, assim... Existe, claro. Vai ter essa coisa do submundo. A pessoa desapareceu. Sumiu uma criança. Existe um caso no Paraná, por exemplo, que era um gêmeo, sabe? E era, acho que João o nome. E um deles sumiu. Estava brincando no quintal de casa. E não sabe se ele caiu no rio, se ele... Sumiu. Desapareceu. Não tem notícia. E, assim... Muitas linhas de investigação foram nesse sentido, sabe? Mas até hoje não sabe o que aconteceu com ele. Pra você ter uma ideia, pra gente pensar assim... De quanto isso é surreal... Sabe quantas pessoas desaparecem por ano no Brasil, em média? De 60 a 80 mil. Dados oficiais. Qualquer um pode chegar lá e assim. Tudo isso? Aí, assim... Só criança? Estamos falando de criança ou de pessoas? Aí, claro, né, gente? Não estou falando que é tudo tráfico. Tem gente que... Morreu. Morreu. Enfim, não sabe. Tem gente que perdeu o par... Ficou doido. Foi embora andando. É, mas... Mas vamos ser sinceros aqui... Que parece... Tudo bem. Esses casos que você falou parece uma exceção. Ah, esse cara é exceçado. Do tipo, o cara se perdeu, virou cracudo. Beleza, é uma exceção, parece. Você está falando que 80% desses casos vem nesse lugar aí de tráfico. Não, não. Eu estou dizendo pra você ter uma noção... É, sim. De quanto a gente desaparece. Que muito caso pode ser de tráfico. Entendeu? É isso que eu estou falando. Pra gente ter uma dimensão de como os números não batem. Doutora, a Emily, quando a gente janta... Eu amo minha esposa. Mas às vezes, ela entra num teminha que a gente fica bem chateado. E ela ferra um jantar. Que é a história de Dubai. Nossa! E eu queria que a Emily contasse. Eu nem estava preparado. Conta pra doutora... Preciso chamar de doutora, não. Isso é Esther. Conta pra... Pra mana, maluco. Mana. Conta pra... Conta pra Tete. Conta pra Tete. Tete, isso. Conta pra Esther. Vou contar. É uma história que sempre que a gente conta, bate a depressão em todo mundo. Bem-vindo, pessoal. É! Eu tava... Eu fazia aula de inglês, né? Perto do meu trabalho. Ah, normal. Daí um dia o professor volta. Ele tava meio triste. Daí a gente... Pô, professor. Você tá bem? Você não tá bem? Daí a gente precisa contar. Preciso compartilhar com vocês. Realmente não tô bem. É que um amigo meu casou. Daí eles foram passar a lua de mel. Ele e a mulher dele, em Dubai. E lá tem o maior shopping do mundo, que é gigantesco, nananã. E que aí eles combinaram o horário. Ah, vamos se separar. Você faz suas lojas. Eu vou nas minhas lojas. E daí, duas da tarde a gente se encontra. Beleza. Aí o cara chegou duas da tarde no ponto de encontro. Cadê a mulher? Não tava lá. Daí ele, ah, você animou nas compras. Tudo bem. Quatro da tarde, seis, nove, dez. Fechou o shopping. Fechou o shopping. Ele tá em Dubai sem a esposa. Daí ele foi pro Itamaraty, foi pro governo. Enfim. Depois de muito tempo ele lá, ele conseguiu pegar as câmeras, ver as câmeras do shopping. Viu ela entrando no banheiro e não viu ela saindo. Aí o que o governo falou pra ele? Provavelmente ela entrou, alguém lá dentro colocou uma burca nela. Não tem como da gente saber como é que ela saiu, que horas ela saiu, pra onde ela tá. E até hoje ele não encontrou a esposa. Meu Deus. Isso foi na lua de mel. Estarão da história? Provavelmente trato. Quatro da depressão. Então assim, a gente não tá falando de uma pessoa pobre, nesse caso. É uma pessoa que poderia ser minha esposa, porque lá, inclusive eu já li sobre isso assim, Dubai, Dubai não, vários lugares, né, que tem a burca, é uma bela camuflagem pra você traficar, porque você taca aquela burca inteira, é praticamente um esconderijo, né, você não sabe o que tá acontecendo ali por trás. Então é uma pessoa caminhando com a outra aqui, que ali pode ser um sequestro. E o governo falou exatamente isso pra ele, que provavelmente tinha sido o tráfico. Qual que é a consequência dessa mulher, assim, geralmente? Ela vai pra onde? Você falou tráfico, é o quê? Ela vai ser prostituta em algum lugar? Pela estatística, sim. Pela estatística, a maior probabilidade é ela ir pra uma exploração sexual. Tudo bem. Tudo bem, não. Mas assim, ela vai pra exploração sexual. Quando você falou pra mim que existe uma escravidão, você falou que aquela escravidão do, puta, comprei seu silicone. Isso. Mas é uma menina que foi buscar uma oportunidade e acabou caindo no lugar. Nesse caso, a menina fala, mas eu não quero ser prostituta. Eu não quero, eu não tô devendo nada pra você. É o quê? Você tá falando o quê? De realmente algema, fica lá embaixo, num porão. Como que é esse lugar, assim? Porque se ela pode sair, se ela pode andar, se ela pode ir no banco, se ela pode fazer essas coisas, por que ela não saiu de lá? Muitas vezes, porque ela tá num lugar que ela desconhece a língua, ela desconhece o... Ela foi levada, não conhece nada ao redor, ela não está com os documentos dela e ainda tem aquela situação de que precisam acreditar no que ela fala. Porque, infelizmente, a mulher tem essa coisa ainda, né? De que precisa provar... Legitimizar... É, exatamente, a situação da exploração dela. Ah, isso é muito interessante. E, muitas vezes, medo... Porque ameaça... Ó, eu sei onde mora tua mãe, eu sei onde mora teu pai, teu filho, que você deixou no Brasil. É, aí pega, né? E aí, você prende a pessoa, não necessariamente com algema, mas pode ser com algema também, pode ser com uso de drogas, sabe? Então, você vai lá, enfim, N situações que essa pessoa pode passar. Mas o mais comum é isso. É, vai ficar sem o documento, vai ficar com dívida, vai acreditar que precisa pagar aquela dívida, muitas vezes. Ou, se não tem a dívida, tem a questão da ameaça. A gente tá falando de documentários aqui. Tem um documentário que eu assisti, que foi muito assustador pra mim, que é do Jeffrey Epstein. Porra, tá louco. E a gente fala do poder, né? Ah, pronto. Olha só. Então, é gente da realeza envolvida. Conta um pouquinho. Acho que é você que sabe melhor do que eu. O Jeffrey Epstein, ele inaugurou a pirâmide de exploração sexual. Então, ele transformava as vítimas em aliciadoras. Ele pegava uma menina, ele fazia aquela situação de exploração com ela. Ele era tão cara de pau, segundo os relatos das vítimas, que ele chegava a filmar, né? Então, ele filmava o que ele fazia com as meninas. Meninas que diz... Menores de idade. Menores de idade. Isso. E aí, ele pegava assim, ó. Te dou 100 dólares pra você trazer a tua amiga. Entendeu? E aí, ela... Como que a gente falou desde o começo. Né? Tô precisando de 100 dólares. Vou lá rapidinho na casa do cara. Vai, vou limpar. Fazer uma massagem. É, fazer uma massagem no cara. É, sempre uma massagem. É, entendeu? Aí, ela vai lá e traz a amiga. E daí, assim. É por isso o esquema de pirâmide. Pirâmide de tráfico sexual. Tráfico de pessoas. Porque sempre cê tinha que colocar alguém. Mas não tinha um negócio que ele fez uma ilha? Tinha isso. A história dele é longa, sabe? E aí, ele... E parece que tava envolvido... Grandes nomes. Isso. E o Clinton... Não que tava envolvido na prostituição. Mas tava envolvido no métier desse cara. Nas festinhas que ele dava. Tem gente da família real. Ele tinha uma ilha. Né? Uma ilha... Uma ilha, tipo, quase como uma ilha dos sonhos. Que ele foi tão poderoso. Né? Teve tanto dinheiro que ele fez uma ilha. E nessa ilha, era uma ilha que ele levava várias meninas. E junto delas ia o rator de Hollywood, presidentes, não sei o que. Que foi um escândalo. Tanto que esse cara morreu... Eles até brincam, né? Que ele morreu na prisão com... Ele foi suicidado. Ele foi suicidado com 50 tiros. Uma coisa assim, meio... Eu não sei. Foi enforcado. Enforcado. Que é uma puta queima de arquivo. Provavelmente porque esse cara se abrisse a boca e ia acabar com Hollywood. Isso é comum. Comum. Pedofilia tá muito ligado à exploração sexual? Sim. E aí a gente tava enumerando aquelas questões da criança. Da criança. Tá, chegamos. Aí a gente falou de adoção ilegal. É uma situação. Exploração sexual de criança. Aí você vai ter outro tipo de exploração. Ou fabricação de material pornográfico. Com criança. Entendeu? Como assim fabricação? Você pega a criança pra fazer vídeos pornográficos. Pra outros doentes mentais. Isso. Vou fazer então outra pergunta. Sai um pouco da criança. Fica no negócio do estômago aí. Existem... Eu adoro esse lugar aqui. Que eu já entrevistei muita gente. Uma menina que foi a aeromoça. Que é a... Giovana? Andressa. A Andressa me contou uma rota de escravos. Que existe... Que ela fazia voos. Que ela pegava... Cara... Sei lá. Num país da África. Vou deixar aqui na descrição. Depois que vocês assistirem. O corte. Ela pegava pessoas aqui no país da África. Ela era moça. E essas pessoas iam pra Dubai. Só que essas pessoas iam tipo... Se a avó lá trabalhar em Dubai. Chegava lá e ia virar escrava. Outra pessoa que falou de... De escravidão aqui. Foi a... Puta, esqueci. Cara... O doutor que veio falar de pornografia... É, eu ia falar isso. De pornografia. Esqueci o nome dele. É, eu também. Ele fala que tem muita gente que... Ele fala... Pô, a... Tá aqui também na descrição. A pornografia, ela chega em lugares tão sombrios que tem gente que é escravizada pra ficar fazendo vídeos e as pessoas não fazem ideia que essa pessoa é uma escrava sexual. Há muitos relatos disso? Tem. E aí a gente entra na questão da pornografia envolvendo mulheres trans. Que é muito consumida. Exploração sexual infantil. E daí também pra fabricação de vídeo e tal. Que envolve pedofilia. E mulheres. O problema da pornografia é que você entra num posto... Você vai cada vez mais... Ficando mais degradante o possível. E existe público, infelizmente existe demanda. Por que que tem tráfico? Porque tem demanda, né? As pessoas demandam isso. As pessoas compram. Então... E como é que funciona esse universo da pornografia? Porque... Só mandar um abraço ao doutor Miguel. Doutor Miguel. Doutor Miguel. Soriane, né? Doutor Miguel aqui. Doutor Miguel. Ele sabe quem é ele. Como é que funciona? Ele tá vendo aí. Como é que funciona esse mercado, assim? Porque... Quando você me fala... Ah, eu te coloquei um silicone. Você me deve favores. Porra, faz aí mais 20 programas. Ou, sei lá, mil programas. Até pagar a sua dívida. Mas não é uma escravidão. Agora, quando você tá falando de filme... Essa menina... Essa menina tá sendo exposta. Sim. A mãe dela, talvez, tá vendo. O tio dela... Ela não tá escondida. Como é que é a abordagem pra isso? A abordagem vai ser da mesma forma. Muitas vezes... Veja bem. Existem situações em que a pessoa sabe que ela ou vai exercer a prostituição, ou que ela vai fazer um vídeo pornô, assim, entendeu? E aí, eu digo pra você que daí, por exemplo, não é esse exatamente o problema. Porque as pessoas ainda têm a liberdade delas de fazer as coisas. Tomar as decisões, sim. O problema tá na retirada da dignidade dessas pessoas, porque, em tese, elas não merecem. Entendeu? Aí você pode tratar igual lixo, porque, afinal de contas, é uma prostituta. Você entendeu? Então, aí você vai prender essas pessoas com todas aquelas situações que eu falei com você. Muitas vezes, ela tá exposta, mas ela não tá, assim, no canal aberto, né? Esse vídeo vai ser vendido ali por baixo dos panos. Quanto mais escroto, mais degradante é aquilo... Mais valor vai ter, porque é mais exótico. Isso. E aquilo não vai... Ele vai... Vai existir um comércio, aquilo dali, mas não é uma coisa que você digita na internet comum e acha, sabe? www, lá, enfim. A gente tá escondido também, de alguma maneira. E daí ela pode falar assim, ah, é... Como eu falei pra você, eu sei onde a tua mãe mora, eu sei... O teu pai mora. Vem ameaça, vem tudo. É, assim, ó, eu vou mostrar o teu vídeo pra tua família e tudo mais. A gente falou do Jeffrey Einstein. Tem algum caso de outra pessoa muito famosa, poderosa, que vocês sabem o nome, assim? Tem. Assim, aqui no Brasil, recentemente, foi acusado por várias vítimas o Saul Klein. Da Casas Bahia. Da Casas Bahia. Saul Klein? É, eu vou te falar um negócio. Eu li essa matéria do Saul Klein, da Casas Bahia, mas pelo que eu li, ficou muito assim... Tá ali, ninguém... Não foi tão repercutido. Isso. Eu vi. Chegou em mim. Eu assisti, tem um documentário do UOL, né, sobre isso, que tem os depoimentos das meninas contando. Você pode falar sobre o assunto? É, ele tá em processo ainda, né? São as vítimas que acusam justamente ele. É muito parecido com a situação do Epstein. Porque o Epstein tinha o braço direito dele, que era a tal da Ghislaine Maxwell, que ela foi condenada, inclusive, né? Por tráfico, enfim... E ele, segundo os relatos, né, das vítimas, tinha essa pessoa, que era também o braço direito, que ajudava a fazer os aliciamentos pra ele. Entendeu? E os aliciamentos ele pegava meninas... Isso. E pra irem pra casa dele, pra sexo... Mas elas moravam com ele? Tinha alguma coisa assim? O que tá sendo acusado? Então, pelo que eu vi dessa questão, que tá sendo apurado, é que ele tinha a questão do abuso sexual, né? Eles eram... Elas eram estupradas, tipo assim, né? Tá. É... Festinha do estupro da galera. Pergunta da Emily. Não que eu queira entender mais do assunto, porque esse assunto dói muito quem tem filho. Mas, por exemplo, no tráfico de crianças pra vídeos, um exemplo, pra vídeos, pra, enfim, pedófilos. Aí a pessoa sequestra uma criança e tem uma casa que cuida dessa criança, tem uma, sei lá, uma pessoa que cuida de 10 crianças que foram raptadas, e aí essas crianças ficam fazendo vídeo, é isso? Tem um lugar que cuida, porque a criança também tem que estar em algum lugar, né? Uhum. É... Assim, pode ser que exista um lugar desse, ou pode... Pode ser que esse, esse, essa pessoa, o pedófilo, cuide dessa criança, crie, termine de criar essa criança. A pessoa sozinha. Uhum. Nossa, cara. Entendeu? Então, é... É difícil falar como existe uma situação só, sabe? Devem existir inúmeras, né? Isso. E o pedófilo, quando a gente fala de pedofilia, tem a ver com tráfico, porque geralmente vai ter uma situação que envolve, mas ele não tem cara, né? Não vai olhar aquele cara assim, cara de pedófilo, ele é uma pessoa normal. Sim, sim. Ele, muitas vezes, é bem articulado, ele é... Você falou do tráfico de órgãos. Uhum. Isso aí é doido. Isso daqui, ele é uma variante de um tráfico humano, tipo, quase como assim, cara, eu tenho o boi inteiro, vou usar o boi inteiro pra fazer churrasco, pra fazer couro, pra... Entendeu? Tipo, eu peguei... Já que eu comprei uma pessoa... Aham. Ah, ela não faz mais prostituição, tá velha? Vou matá-la e vou vender órgãos. Existe isso? Existe. Existe o tráfico, inclusive, que é feito especificamente pra órgãos. Em alguns lugares, eles chegam a falar, por exemplo, pras pessoas, que o rim volta a crescer. Entendeu? E aí a pessoa vai lá, ah, então tá bom, eu vou ganhar um dinheiro aqui. Ah, e quanto que cobra um rim? Ah, esse dado, assim, eu não vi em nenhum estudo, assim, mas... Você não sabe os valores dos órgãos, quanto é que tá valendo no mercado. Porque eu fico pensando que o tráfico de órgãos também é um bagulho que tu tem que ter uma... Porque, enfim, esse rim vai pra um cara que pagou esse rim, né? E provavelmente vai botar o rim. Então tem que ter médico pra caramba envolvido nisso. Tipo, tu sabe? Pra dar um... É? Isso. E médico é um cara que tem... Tem pessoas que aprovaram isso. Instrução. Pois é. Tipo, é muito doido isso. É doido. Porque aí tem um relatório da ONU. A ONU publica, assim, periodicamente relatórios. Eles fazem investigações, assim, compilações de casos em vários países, sabe? Aí eles compilam tudo e colocam no relatório, pra você avaliar como é que anda essa situação. E um dos relatórios da ONU, eles estimam que mais ou menos, de 5 a 10% dos transplantes realizados no mundo são feitos com órgãos ilegais, traficados. Então essa história, essa brincadeira, é uma brincadeira que as pessoas fazem. Ah, mas acordei numa banheira de gelo sem um rim. Isso existe. Isso é realmente isso. Existe. Existe. Gente, a gente parece que falamos de lenda urbana, né? É. Sem aquela coisa assim. É, mas pra mim é um assunto... É que você vive esse assunto. Você estuda. Pra mim é um assunto do filme. É, pra gente é meio assim, é ouvir falar um dia. Existe chance, por exemplo, a pergunta do Marcão seria, existe chance de eu ir pra uma balada na Rússia com a da 100 mil rim? Existe mesmo? Existe uma chance. Mas assim, o que é mais comum, assim, eu vou falar, mais de 80% dos casos são feitos através de engano. Entendeu? Não de violência. Ah, tá. Entendi. Entendeu? É tipo assim, ah, vende seu rim que vai crescer seu rim. Vai crescer outro. Isso. É isso que mostra a estatística. Que os criminosos têm, inclusive, aprimorado as técnicas, sabe? Porque daí ele não precisa usar a violência necessariamente. Porque violência chama muita atenção. Né? Então, é... Que técnicas são essas, assim? É, usando tecnologia, aplicativo, técnica de comunicação pra você convencê-lo de pegar uma pessoa. Isso para aliciar a pessoa. Isso. Aí, esse pós, tirei o seu rim, é um rim que não tá legal isso, né? E precisa de uma estrutura pra manter aquele rim decente pro... Foda-se. É, tipo... Foda-se. Eu tô vendendo o rim, não tô vendendo a estrutura e o sistema. Mas aí vai... O médico... Vamos pensar, gente. Vamos pensar assim, ó. Alguém que tem muita grana e tá com... Ou tá morrendo ou tem um parente morrendo. Você acha que a pessoa vai ficar esperando na fila? Tipo assim, não todo mundo, sabe? Não todo mundo quer dinheiro. Que tem dinheiro faz isso. Entendi. Mas pode ser pessoas que tenham muito dinheiro que vão pagar por isso. Você tá falando o seguinte. Vai ter um médico, amigo, que ele tem dinheiro, pode pagar quanto for médico. Deixa comigo que eu vou te arrumar esse rim. Exatamente. O médico fala, não, beleza, recebi o rim, tô colocando. Na verdade é o seguinte. Me dá sem pau na mão que eu te consigo. É isso. O que ela tá falando é o seguinte. Não ela falando, mas o que acontece, pelo que eu tô entendendo, é muito mais grave do que eu imaginava. É muito foda esse achismo, porque eu não imaginava que era assim. Eu não tinha noção. Porque, porra, sei lá, você tem um filho. A gente tá falando sobre egoísmo, basicamente. Dinheiro e egoísmo. Que é... Minha mãe está precisando de uma doação de pulmão, sei lá, de rim. E aí, eu tenho poder. E por eu ter poder, eu tenho algumas... Às vezes eu nem sei. Tudo bem. Eu não tô jogando, passando pano não, mas assim. Mas pode acontecer. Às vezes eu nem sei. Pelo amor de Deus. Eu sou um cara influente num lugar. Eu falo, cara, minha mãe tá numa situação. Eu falo, cara, fala com o doutor Roberto, que ele te arruma. Resolveu o caso lá da minha família. O doutor Roberto fala, olha, é um milhão na minha mão. Eu passo pela fila. Eu dou o jeito, porque você é um cara muito foda. Beleza, doutor Roberto. Pá, pagou pro cara. Ele faz um esquema que termina lá numa pessoa que perdeu um rim. Porque achou que o rim fosse crescer. E esse cara tá com o rim de novo. A mãe dele tá de boa. Às vezes ele nem sabe. Mas é bem difícil que não saiba. Bem difícil que não saiba. Bem difícil não saber. É aquilo assim, mas que nem eu falei pra você. É isso. É tipo assim. Eu vou fazer uma analogia mais simples. É quase como eu comprar um relógio no camelô e comprei... Eu sei que é roubado. Comprei um celular. Comprei um celular no camelô por 200 reais. Um iPhone. Comprei um iPhone por 200 reais. Então ele fala, como é que você conseguiu isso? Ele fala, cara, eu preciso do celular. Mas eu sei que veio de um lugar roubado. Ou esse iPhone é com F ou ele é roubado, né? É, ou ele veio com F ou ele é roubado. Entendi o cara pra parar. Assim, o tráfico de pessoas é muito legal, esse achismo, porque dá visibilidade. E quanto mais pessoas se interessarem por esse assunto, mais pessoas queiram fazer pesquisa, queiram, né? Como eu, pesquisar ou queiram trabalhar com isso, melhor. E tem, as pessoas podem lidar com isso de várias formas. Tem as pessoas que pesquisam, que estudam, né? Como eu, que tento ajudar dessa forma, né? Buscando soluções e de que forma que a gente pode lidar com o tráfico. E tem pessoas que são linha de frente, que são aquelas que vão lidar com a vítima, que vão, a polícia, né? Que vai lidar lá direto com o traficante. Tem pessoas que cuidam uma área da polícia sobre isso? Tem, tem. A área de departamento de tráfico humano. Polícia Federal tem. Ah, entendi. E aí, uma colega conversando comigo com uma pessoa que tem uma ONG, então ela lida com vítimas de tráfico. E ela contou que recebeu um rapaz aqui na minha cidade, Curitiba, um mendigo, que ludibriaram ele pra tirar um rim dele, e ele tava lá, tipo, morrendo de febre embaixo do viaduto, e ela foi achar ele nessa situação. Entendeu? E aí, ele foi acolhido pela ONG, sem... Caraca, cara, pode que, tipo assim, morador de rua deve sofrer... Pode sofrer muito com isso, né? Porque um cara já meio, sabe? Do tipo, já tá meio desenganado, assim... Eu preciso fazer uma piada. Porra, vai roubar o rim do mendigo, velho. É, porra. Não, mas o rim dele não tá tão bom também, né? Não tá legal. Desculpa a piada aí. É, você fez a grana, né? É. Pra quem tem a falta de caráter suficiente pra fazer isso, eu posso? Não, ele é falta de caráter duplo, porque ele tá vendendo um produto ruim também. É, daí você vai ligar. Vai reclamar depois, né? Mas vem cá, é... É, você perguntou da organização, né? Sim. Assim, o Brasil tá lutando pra melhorar isso, né? Pra você ter uma ideia, a lei de tráfico de pessoas que estabelece várias diretrizes aí, vai falar de política pública lá de 2016, ontem, tá? Mas não quer dizer que a gente não lidava com tráfico, não tinha nada disso. Lá em 2004, o Brasil assinou lá com a ONU um protocolo, dizendo assim, ó, ONU, a gente se compromete em fazer lei pra... ou melhorar as nossas leis pra combater o tráfico de pessoas, tá? Beleza. Lá em 2004. E daí, de lá pra cá, a gente vem aprimorando uma série de questões, sabe? Mas o tráfico de pessoas, ele oscila entre o escândalo que choca e o esquecimento que a conforta, entendeu? É verdade. Então, a gente tem um problema disso. Quando você vai conversar com alguém, mas por que a gente não vê falar toda hora disso? Porque é pesado, você entendeu? Mas precisa, a gente precisa desses achismos aqui. Eu acho que esse vídeo, ele não tá sendo muito visto, porque esse tema machuca. Mas quem assistiu, quem tá assistindo isso daqui, cara, pode fazer um bom serviço e forçar pessoas de alguma maneira a assistir. Não forçar no sentido tráfico humano, mas no sentido de... Cara, é muito mais... Cara, a gente é informado. Marcão, não muito. Mas a gente... A gente não sabe. Não fazia ideia. Eu não fazia ideia que era desse lugar, assim. Eu achava que era... Quer fazer uma pergunta? Porra, o GG vai vir pro meu lugar, né? Não, mas tu tem que entender que esse número deve estar errado, entendeu? O GG é mais de três mil. Esse é o GG. Obrigado. E é assim... Que legal isso que ele faz. Aí é legal, porque precisa da sociedade, entendeu? Das organizações como essa, né? E aí a gente precisa de política pública. Mas não só a política pública que vai entrar na parte que já deu ruim. Entendeu? Mas a política pública pra evitar que o tráfico ocorra. Aonde, gente? Dando condições de vida melhores pras pessoas. É no final. Melhorando. Tá no final. É no final uma parada de longo prazo. Isso, exatamente. Porque eu acho que tem a ver com... É a mesma coisa que... Educação. Educação. E informação. A informação passa por isso. Porque assim, como eu falei pra vocês, as pessoas não têm ideia do que acontece. Não têm ideia do que elas têm direito ou não. E não têm ideia de que elas podem se encontrar numa situação de tráfico. Sim. Então vamos fazer o seguinte. Eu acho que o que a gente pode fazer, eu e você aqui, tudo bem que a gente não... Você sim. Você tem um poder imenso que é... Você trabalha com isso. Eu sou um cara que tô fazendo um podcast. É... Um programa. Vamos tentar fazer um corte aqui agora que é... Eu vou fazer a pergunta que eu acho que isso aqui pode ser uma parada pra jogar em rede social e as pessoas compartilharem. Vamos ver se é mesmo. Que é o seguinte. Sabendo que hoje a internet ela é vasta e todo mundo quase tem acesso. Inclusive quem não tem informação e tal. A pergunta é como a pessoa pode desconfiar, já que a gente tá falando sobre pessoas incautas, pessoas com ignorância, infelizmente. Como elas podem desconfiar que elas estão entrando num esquema de tráfico humano? Aí a regra, eu vou te falar o seguinte. A regra é desconfiar sempre. A regra tem que ser desconfiar. Infelizmente tem que ser assim. Então, ainda que pareça muito bom. Sabe aquela coisa assim? Parece muito perfeito, muito vantajoso, muito bacana. Aí, ah, mas a pessoa não tem o direito de ter uma chance de algo que seja muito legal. Não tem. Obviamente que tem. E tem pessoas que realmente vão pro emprego, é super legal, deu tudo certo. Mas a regra é desconfiar. Entendeu? Então, desconfie. Primeiro você desconfia. Depois, você vai verificar essa situação. Um exemplo, né? Aí tem lá uma oportunidade de emprego. Eu desconfio primeiro, então eu vou tentar saber mais sobre essa empresa. Tentar pesquisar, dar um Google mesmo, sabe? No mínimo, entendeu? No mínimo procurar no Google o que essa empresa faz. Mas mesmo assim, não tem empresa que... A gente tá vendo histórias de empresas megalomaníacas que tem... Pô, o cara vai e escreve Apple. Ah, uma empresa é ótima. Você não sabe que tá indo pra uma van trabalhar não sei aonde. É assim, a gente talvez consiga evitar, não erradicar, né? A gente consiga evitar muitos casos. Mas não erradicar, porque daí erradicar a gente depende de uma série de outras coisas. E é importante também falar isso pras pessoas que estão assistindo, porque é legal a gente como cidadão ficar vigilante com isso. Do tipo, cara, dá uma ligada, os caras tão pagando tudo, ninguém faz isso, tá ligado? Tipo, tá ligado nessas coisas também. Porque volta e meia, vem um brother que eu, porra, vou trabalhar em Portugal. Porra, tá ligado? E a gente tá, né, vigilante. E também, de repente, se a gente vê alguma coisa, alguma situação de uma pessoa com uma criança, a gente vê uma estranha essa criança... Pronto, isso é legal o que a Emily tá fazendo. A gente, sei lá, notificar a polícia, falar, olha, você vivenciei uma situação estranha que eu não achei comum. Qual o passo que uma pessoa pode fazer? São duas perguntas em uma. Qual o passo que a pessoa tem que fazer quando ela tá desconfiada? E como a pessoa se desconfia também? O que que faz a pessoa gerar uma desconfiança? Do tipo, cara, eu acho que ali naquele galpão tá rolando o tráfico humano. O que que você vê, geralmente? Essa pessoa, como é que é a atitude dessas pessoas? Como é que essa suspeita? O que que... Tudo bem, eu vou falar, a pessoa mora numa casa muito escura. Não é isso. Você entendeu a minha pergunta, como é o mais imbecil que você tem sido? Não, não é imbecil, não. É perfeito. Porque, veja bem, a vítima, geralmente, vamos supor assim, um voo que você vai sair daqui pra lá e ela tá acompanhada do algoz, digamos assim. Essa pessoa vai falar por ela, por exemplo. Entendeu? Isso é um excelente passo. Isso é uma excelente dica mesmo. Então, você tem que ter... E é muito legal que já existem muitas companhias aéreas fazendo treinamento dos funcionários pra identificar esse tipo de situação. Mas você vê a vítima, expressões, né? De medo, expressões de insegurança. E daí aquela pessoa não fala. Quem fala é outra pessoa que fala por ela. Entendeu? E aí você pode até instigar, se você desconfia, por exemplo, uma pessoa que trabalha lá com aviação. Aí você desconfia, você faz uma pergunta, aí você vê que não responde, tipo assim... Quem responde é sempre um cara ou uma mulher. Exatamente. Nunca a pessoa que tá sendo dirigida a pergunta. Isso. Significa isso. Tem uma coisa do sinal também, né? Não foi criado um sinal. Não tem um sinal do tipo que a pessoa faz pra mostrar que... Acho que é um sinal no TikTok, não foi isso que ficou famoso? É abrir a mão, fechar, fazer assim. Isso. Tem a questão do batom também, né? Qual que é a história do batom? Não sei. Isso. Do batom, fazer um sinal na mão com o batom X. Da violência contra a mulher. Eu não tô lembrada desse... É, alguma coisa assim, né? Que teve uma menina... Algum sinal foi falado na internet, que assim... Se você tá vivendo esse tipo de situação, um sinal, sei lá, isso daqui. Isso. O problema é que, assim, muitas vezes... Isso é um tipo de caso que a pessoa tá lá sabendo que tá entrando numa enrascada. Mas a pessoa tá felizona lá indo pra Itália, entendeu? É isso. Faz como? É difícil. E denuncia pra polícia mesmo? Tem algum telefone especial de denúncia? Tem. É o Disque 100, que recebe esse tipo de denúncia lá. 100 é... Disque violação de direitos humanos. Então, qualquer tipo de violação de direitos humanos, aí vai tráfico de pessoas também. É, mas essa informação, assim, eu acho assim, é uma informação muito específica. Olha, se eu tô desconfiado que tá tendo um tráfico humano na minha região... Ou escravidão... Ou uma escravidão... É, tráfico humano. Escravidão é tráfico humano. É, verdade. Eu posso chegar numa polícia ali da minha biboca e falar, ó, tá tendo não sei o quê. Eles vão falar, ah, daí ainda com a gente, como é que funciona? Olha, é... Você pode... Os canais de denúncia são os canais de denúncia como qualquer outro crime, né? Então... Sim. É o interesse do cara ir ou não... Isso. Averiguar. Cara, eu queria terminar de... Qual que é os casos, assim, que você mais se assustou vendo, assim? Que curioso. Você falou uns casos, assim, do tipo, da pessoa ficar no quarto, não sei o quê. Me conta, assim, o que você já viu, assim, que você falou mal, estudo pra caramba isso. Tá rolando muito isso daqui, tá rolando isso daqui. Uhum. Esse caso que eu falei da menina que correu no aeroporto é muito chocante, porque, assim, a gente pensa, pô, é filme isso, né? É. É, não é de verdade isso, entendeu? E acontece. Sempre quando tem criança envolvida, a gente fica muito sensibilizado, né? Porque é difícil. E alguns casos em que a pessoa descobre, depois de adulta, que a família dela comprou ela e aí ela vai atrás, assim, sabe? Isso tem bastante, já aconteceram vários casos e é muito... Eu fico imaginando pra essas pessoas o quão difícil é isso, porque você pensa assim, pô, eu vivi o quê? Uma mentira? O que foi a minha vida? Meu pai me traficou pra cá, entendeu? E eu amo. Uhum. Eu amo o pai que me traficou. Que me traficou. É, e aí, não vou lembrar nomes agora, mas já vi situações da pessoa morar na Itália, e aí ela descobre essa situação e ela vai descobrir que ela tem uma mãe viva aqui no Brasil ainda, né? Um pai viva. Caraca, velho. Caraca, velho. E geralmente, pessoas que viveram... Porque no meu achismo leva a crer que a escravidão não é eterna, ela é um período. Tô certo ou tô errado? Digo que a pessoa passe a vida inteira sendo escravo? É, é difícil. Depende do tipo de escravidão, entendeu? Aí, assim, por exemplo, a adoção ilegal, essa pessoa passa a vida com uma... A noiva, talvez, né? Porque ela tá casando com um cara, tal, é um contrato vitalista. E aí, os trabalhos... A questão do trabalho escravo, é... Pode ser que sim, que essa pessoa trabalhe a vida inteira lá, como isso, né? Como situação de... De escravidão contemporânea, que a gente chama. Mas pode ser que ele tenha, assim, período, sabe? Que ele trabalhe, e daí, por conta da atividade que é sazonal, Ele fica naquela situação de ser escravizado por um tempo, E daí ele volta pra casa ou vai procurar uma outra atividade. Aí, pode ser que... Aí, quando tem uma colheita, por exemplo, de novo, ele cai de novo nessa situação. O que eu achei mais interessante desse papo que a gente teve É entender que a escravidão modernizou. Ela tem outro nome. Mas ela existe. Mas ela existe. Porque as pessoas têm aquele achismo de, né? Ah, escravidão é o negro tomando chibatada, andando acorrentado. Isso daí foi em mil, né? E bolinha. Hoje, não tem o chicote. Até tem, às vezes, né? Existem lugares ainda que fazem isso. Sim, existem... As pessoas sabem a agressão física. Como eu falei pra você. É... Não... Assim... Não é tão primitivo desse lugar. O que a gente tem hoje é diferente, né? Exato. Porque o que é visto socialmente... Aham. É mais fácil. Né? Se você põe um cara dentro de uma coisa... Acho que ele percebe. Eu acho que eu tô fazendo uma coisa que tá ilegal. Aham. Né? Se você coloca um cara devendo... Porque eu acho que o novo parada tem a ver com dinheiro. Isso. Diferente daquela época, que o dinheiro não era tão... Extorsão, né? Extorsão, né? É uma extorsão. Você tá... Ó, seguinte, cara. Você... Não, você faz o que você quiser aqui. Você é o funcionário que eu mais amo. Mas você tá me devendo aí, ó... Cento e cinquenta mil reais. Eu vou fazer uma continha aqui. Em quatro anos você me paga isso. Você vai ter que trabalhar de graça. Eu te dou comida. Fica tranquilo. Eu sou puta chefe legal. Tá? Só que... Entendeu? É assim... O tipo de escravidão, pelo que eu tô entendendo aqui, mais bomba hoje, que tá mais acontecendo, é a manipulação. Isso. E daí a pessoa aceita essa migalha, digamos assim... Ela aceita. E acha que tá certo. Entendeu? Ela não tem noção. Muitas vezes... Assim, ela pode até ter uma desconfiança de que ela talvez teria que ganhar um pouco mais e tal. Mas as pessoas chegam a ganhar, por exemplo, 15 reais a cada três semanas. O quê? É assim, não é... É isso. Entendeu? Aqui em São Paulo, que a gente viu um caso, a Emily falou, por exemplo, de confecção, que tem... Como é que funciona isso? Porque eu vejo muito, assim, um chinês, boliviano... Isso. Como é que é? Porque é o mesmo esquema? Ah, vamos trabalhar no Brasil. O cara vem... Lá atrás, é... Aí o que acontece? Vai ter uma relação bastante forte com a migração. É... Mas não porque esse migrante, ele... Não querendo colocar, assim, a culpa no migrante. Entendeu? Mas essa pessoa vem numa condição já de vulnerabilidade. Então, por isso que vai ter... Você acha bastante boliviano agora, venezuelano. Sabe? Porque essa pessoa vem já de uma condição super difícil, né? De vida, de... Sem oportunidade nenhuma. E às vezes a única coisa que ele vai conseguir de emprego, e não dá nem pra chamar de emprego, é uma situação que ele vai ser escravizado. E muito ignorante, vai falar assim, ué, mas tá recebendo dinheiro, ele que quis isso. É... Pra ele é alto. Melhor que passar fome. Melhor que passar fome. É quanto que custa a tua dignidade. Exatamente. Não, custa a tua liberdade. A liberdade é a tua vida, às vezes. Tua vida, porque... Saúde. Porque se você morava pra essa escravidão antiga, também os caras davam comida. É? O cara morava... Então era do caralho a escravidão, porra. O cara comia. Ah, tem uns... É? Não, ficava numa fazenda maravilhosa. Você pode ir pra esse lugar, né? Você pode ficar manipulando a sociedade o tempo todo. Cara, tem muita gente que... Tem muita gente que pensa assim, muita gente que fala assim, não, peraí, o cara que topou fazer isso. E aí a gente vai caminhar juntinho em outro tipo de exploração infantil, que é o trabalho infantil. E daí as pessoas que talvez vivam numa bolha vão falar assim, ah, mas eu trabalho lá como aprendiz na loja do pai. Assim, o trabalho infantil é a pessoa cortar cacau no chão com... Entendeu? Doze horas por dia com facão. Isso não é trabalhar com o pai respondendo e-mail. Né? Você entendeu? A gente tem o trabalho... Então as pessoas... As pessoas vão nessa situação, muitas vezes os filhos estão nessa situação e a pessoa cresceu aprendendo a viver desse jeito. Trabalho desde os seis anos de idade, sim, mas não é o mesmo caso. Acabou de sair isso. Acabou de sair. Agora essa notícia é antiga, porque acabou de acontecer isso agora, não quando você estava vendo esse vídeo. Não sei se vocês viram agora recentemente também uma pessoa que foi escravizada por 54 anos, uma família. Não vi, como? Foi uma empregada doméstica. Puta, deve ter muito isso. Aonde foi isso? É... Sim, aqui. E aí, assim, a justificativa da família para nunca ter pago o salário para ela é porque ela era da família. Eu li, eu li, mas eu não... Ela ia sair de casa, ela morava em um quarto com o dedo, só com a cama, não ia sair do ar. Da onde essa família? Mas era uma cidade gracinha, claro, no interior. Não, o cara era advogado. Gente instruída, gente... Não, inclusive não foi esse caso que a mulher só conseguiu denunciar porque ela foi para o filho. Então ela foi ainda jogada para o filho, entendeu? Ah, entendi. Ah, não quero mais você. Não precisa mais você. Perdeu a utilidade, aí vai dar no prazo de validade que você falou das pessoas, não entendeu? E ela nunca tinha noção que ela estava sendo escravizada esse tempo todo? Assim, é... Porque ela nunca recebeu dinheiro. Exatamente. Mas ela pensou, eu tenho casa, comida... Tem uma cama para dormir. É escravidão. Entendeu? É uma puta escravidão. Não recebeu um salário. Nada, entendeu? Não recebeu um salário. Não recebeu um salário. Não recebeu um salário. Aí ela falou assim, eu não consigo pegar na tua mão porque eu acho que eu sou inferior. Porque... Ah, der o coração. Então você vê o tamanho da questão psicológica que envolve também a vítima, né? Lógico, lógico. Então assim, às vezes a gente, aqui, né, a gente sentada nesse sofá confortável, a gente pensa, pô, por que que ela não... Entendeu? Sim, lógico. Mas a minha função é essa. Ser bem grande. Né? Então existe... A vítima tá no lugar, além da questão do corpo dela que tá sendo usado por... É a mente, é manipulado. Exatamente. E a questão psicológica fica destruída, né? Cara, que porrada, cara. Porrada, assunto duro, que todo mundo deveria assistir, cara. Fica engenharado se esse vídeo não chegar em muita gente, cara. De verdade, cara. Porque, cara, esse daqui é um serviço público, legal, gratuito. Você tá assistindo aí, você pode encaminhar. Ou você pode assistir A Dança da Farofa e ficar tentando fazer o tutorial. Mas eu acho que isso daqui, de alguma maneira, devia chegar em mais gente, cara. Ah, eu lembrei de uma... Posso? Você comentou da denúncia. No Paraná, nos outros estados, e aí fica o incentivo para os outros estados copiarem isso, que é legal. A gente tem um link que as pessoas podem fazer, acessar pelo núcleo de enfrentamento o tráfico de pessoas, denúncias diretas lá no... Você entra lá pela internet, preenche lá e... A pergunta que eu ia te fazer final, que é o seguinte. Esses bolivianos, eles ficam aonde? Eles ficam alojados aonde? Como é que é? Trinta caras no apartamento? Geralmente, essas confecções têm lá as disposições para as pessoas... Quando a gente fala de confecção, um exemplo, né? Então, ela fica na máquina, mas aí no cantinho tem lá uma cama, um colchão no chão. E a pessoa fica ali. Ela dorme ali. Aí vai ter um banheiro. E para ela... Quer dizer, para outras pessoas que não entendem a gravidade disso, fala, porra, mas ela estava pior no país dela, né? Aham. Exatamente. É um pensamento totalmente... E daí você paga... Aquela empresa está pagando centavos para ela costurar aquilo, para você vender para uma grife. Sim. Você vai ganhar, se ela, 5 mil... Para você, aí de casa, comprar. O problema é de todo mundo. Então, assim, isso é uma dica também bem legal. Você sabe a procedência daquilo que você usa? O que você consome? Será que alguém já parou pensando nisso? Será que eu estou financiando hoje o trabalho escravo? Foi o que eu falei. A analogia é... O que tem de gente... Como é que eu sei que tem de gente que compra um celular roubado? Porque rouba um celular. Se rouba um celular, existe um mercado de consequência desse roubo do celular. Quando você vê países mais evoluídos que ninguém rouba o celular, porque você sabe que na hora que o cara tentar vender um celular sem caixinha, sem não sei o que, a pessoa fala para ele, não vou comprar isso daqui porque isso daqui foi roubado. Sempre quando alguém compra um celular roubado, ele vai financiar mais roubos para gerar um mercado. E me dá a impressão que o brasileiro... Não quero falar mal do brasileiro, porque a gente é muito fodido em muita coisa, mas boa parte do brasileiro, vamos botar assim, está nem aí. Não, eu acho que não é que nem está nem aí. Não quer saber, não quer... Não se pergunta quando ganha vantagem. É isso, entendeu? E se está nem aí. É do tipo assim... É assim, né? É o que você fez, né? O tempo todo aqui, é isso? Isso, aham. É tipo assim... Parece, mas... Ah, não, pô, não. Mas assim, a roupa é muito boa, é moda a roupa. Cara, mas está aqui, saiu... Por exemplo, o caso... Desculpa. Se for confirmado o negócio da Casas Bahia, eu vou falar uma parada aqui que não era para falar, mas eu vou falar. Se for confirmado o caso... Como que a Casas Bahia pode estar envolvida em qualquer outra coisa? Desculpa. Se está confirmado que um cara faz isso e o cara é presidente... Ele era presidente da Casas Bahia. Ele foi o fundador, né? O cara é fundador da Casas Bahia e todo o dinheiro de lucro que ele recebia era para fazer esse tipo de situação... Pô, eu já fiz propaganda para a Casas Bahia e não passaram, eu não sabia. Mas a partir do momento que você sabe que você faz uma propaganda para uma marca dessa, você tem uma culpa. Desculpa. Você tem sanguinho lá na mão. E aí a... E aí fica lá os influenciadores. Obrigado, parabéns. E aí... Se for confirmado, tá? Se não for confirmado, arraste. E aí fica essa situação... Ok, o indivíduo, né? E aí a empresa vai ter que correr atrás desse prejuízo, né? Para mudar a... Tiramos o presidente, vamos mudar toda... Porque é um escândalo, cara. Assim... A galera cancela por muito menos. É isso que me incomoda, entendeu? É, eu entendi. Ainda que não tenha a ver, tipo, não, a pessoa jurídica das Casas Bahia não tem. Ok, mas é o cara que está... Entendi. É, exatamente. E assim, nem tudo a gente fica sabendo, né? Às vezes você entra numa loja, compra, e você exatamente não sabe se aquela roupa... Eu tenho certeza. Mas tem lugares que a gente sabe. Eu tenho certeza que eu já recebi dinheiro de gente filha da puta. Você já recebeu dinheiro de gente filha da puta. O outro ali, vou comer num restaurante que o cara é filha da puta. Uma coisa... Eu tenho certeza pela proporção do que tem acontecendo. Não tenho certeza que alguém que, sei lá, já sonegou o imposto, de alguma maneira foi no meu bar e consumiu e tal. Aquele dinheiro que entrou no meu bar. Não tem como ver. Agora, a partir do momento que você sabe o que está sendo feito e as coisas continuam como são, não dá pra passar pano. Não dá. E aí... Não dá. Não dá pra você... Ah, mas a moda... Ah, mas não tem nada a ver. Não, tem a ver pra caralho. E pra gente ter uma ideia de quem que pode estar envolvido, quando o Ministério Público do Trabalho vai lá, faz uma ação dessa e faz o resgate de trabalhador que está na situação de trabalho análogo escravo, a empresa vai responder a um processo administrativo que a gente fala, né? E aí, no final desse processo, ela vai lá pra uma lista. É a lista suja que a gente chama. Tá na internet, no site do Ministério do Trabalho, disponível pra quem quiser dar uma olhadinha lá, quem tá na lista suja de envolvimento com trabalho análogo escravo. Ah, essa aí tem que ser o último recado. Já vamos botar essa lista suja aqui na descrição. Pronto, galera. Acabei de... Vou fazer o seguinte. Vou botar a lista suja também lá no meu Telegram. Canal Maurício Meirelles. Eu vou botar essa lista suja lá. Lá no meu Telegram... Telegram. Eu tô fazendo... Eu falo direto com você lá. Porque o Instagram me fode, o YouTube me fode, todos esses algoritmos, tudo fode. O Telegram é o lugar que eu encontrei. Daqui a pouco vai me fuder também, muito. Vai ter. Carlos Telegram já tá armando os algoritmos pra me fuder. Vai tá lá. Fã da Luísa Sonza me denunciando no Telegram. É... Canal Maurício Meirelles no Telegram. Lá eu falo diretamente com você, cara. A gente já tá quase 10 mil seguidores. Né? Tá bem legal. Então, eu vou botar a lista suja lá. E logo mais a gente vai ter uns conteúdos exclusivos pros caras. E essa lista suja é pra você comprar com culpa. Né? Você não comprar, né Maurício? Não, mas às vezes o cara quer comprar, mas ele vai ter a culpa, pelo menos. Eu tô comprando. E eles são ruins. Entendeu? Vou chamar de doutora, porque você faz um trabalho muito competente. E de utilidade pública. Inclusive, eu admiro muito pessoas que vão pra essa área. Eu falo, porra, você poderia ter feito danças no TikTok. Você resolveu cuidar de tráfico humano. Certamente teria nenhum sucesso. Tá, entendi. Entendi. É uma brincadeira. Você poderia ter aberto um restaurante. Você poderia ter ido pra, sei lá, sei, trabalhar com uma advogada tributária. Mas você foi pra uma área que precisa. E parabéns. Eu acho isso muito forte. É fundamental pra gente. Obrigado, galera. Inscreva-se. Ah, inscreve. Me ajuda. Só dá like e inscreve. Porque aí o vídeo vai chegar em mais gente. Esse vídeo. Não precisa fazer tudo. Dá like nesse. Pra esse vídeo chegar em mais gente. Carol, eu quero entender você. Porque tem muita dúvida. Tem um microfone aqui, Bia? Pra Carol? Ou acho que é... Acho que é... Caralho, cada... Bia! Nossa, Bia! Quanto hormônio, hein? Hum! Que bundinho, hein, Bia? A sede moral. Mais um aí pra você. Vamos entender. Porque você me parece ser uma pessoa diferente do mundo da tua galera. Me explica. Qual é o seu nome de novo? Vamos lá. Carolina. Carolina. Carolina, você tem quantos anos? 19. 19. Você trabalha como? Nada. Com nada. Tá. Tá. Vamos... Por que eu chamei a geração Z aqui? Porque há muita diferença entre a gente. E a gente quer acertar o mundo aí. É... Por que você é tão filha da puta no Twitter? Eu não sou. Você não é? Você cancelou quem até agora na sua vida? Ninguém. Ninguém? Não, acho meio estranho quem cancela. Por que você acha estranho? Ah, chato, né? Legal? Ah. Bacana, bacana. Você é madura. Tá. Você já namorou? Não. Não. Tá. O que é cringe? Tipo, zoado. Zoado. O que é zoado pra você? Essa é a geração que sabe tudo, hein? Eu sei já. A geração de vocês. O que é isso?